Meu nome é Luísa Magalhães, eu sou uma deputada do Parlamento Universitário, escolhida pela Uni Curitiba. E, bom, eu creio que eu fui escolhida entre os outros alunos, porque eu tenho interesse pelo programa, porque eu tenho interesse pelo que o Parlamento pode oferecer, e também pela minha habilidade em falar, em debater sobre assuntos. Eles fizeram uma entrevista bem específica, apresentando vários tópicos, como democracia, sobre o que a gente acredita que um parlamento é, o que o parlamentar deve cumprir. E eu fui capaz de apresentar isso e apresentar a minha perspectiva de uma forma que atraiu eles, além do mais de todo o conhecimento do direito, todo o conhecimento constitucional e de várias outras coisas.